Fala aí empresário! Oi! Acabou a boca cheia! É assim mesmo! Aqui galera ó! Aqui é para começar um show ao vivo aí com presença do Dudu do Esteclado ali ó! Está escapando ali! Olha o Jojozinho ali no bandeirinho de mão, já está no ponto ó! Olha o Vigia agarrado com os pelas galinhas aí! Nossa amiga Gautamina do Mirador! Dardores aqui também mostrando presença! Rapaz é inédito isso aqui viu! É inédito! Aqui a Jéssica! Não sou a Jéssica! A Thaís! Chegando aqui o Alex do meu empresário da Ipoeira Alex! Empresário da Ipoeira Luciana chegando aí também com o prato cheio! Aqui é assim! É gente demais! Oi! A Timara aqui também! Olha o cantorzão do Dudu aí ó! O Virgo! A Rosa! Mas é todo mundo agarrado com o prato aqui é! Olha aqui a mesa ó! A mesa é assim! Mesa farta! Mesa farta! Fica à vontade meu filho! Chegando um rapaz aqui ó! Mostrando presença! Aí ó! Ao vivo! Ao vivo! E...